Hoje é um dia interessante, pra quem não sabe, nos últimos dias eu vim trabalhando nisso, uma simples espada. Na real, pra uma simples espada, não faz sentido eu estar trabalhando nela pelo terceiro dia seguido, mas é uma espada legal. E ela tem um dano até que alto, né? A questão é, hoje eu quero fazer ela pegar uma quantidade de dano muito alta. Eu quero passar todas as espadas existentes aqui em Stonecraft. E pra isso, não é à toa que primeiro eu fiz a casa da forja, no qual tem a forja, obviamente, né? Pra eu criar minérios pra minhas espadas e ferramentas, coisinhas pro make a trefe e uma placa de saída. Ontem eu fiz a farm de força. É aquela poçãozinha de força pra simbolizar. Essa aqui é uma coisa bem legal, porque é uma sala meio a meio. Metade rock, metade fofo. É literalmente um meio termo. Nessa parte aqui, a gente pode formar abates pra nossas espadas. Deixa eu explico isso melhor. E desse lado aqui, a gente só pode esperar juntar mobs ou o que a gente quiser mesmo e um espacinho pro make a trefe. Na real, pra quem não entendeu muito bem a parte do abate, eu explico. A minha espada é uma espada que na base, ó, se vocês verem ali em dano de ataque, eu tenho 6.8, o que torna-se uma espada fraca. Mas a cada mob que eu derroto, se vocês verem ali em kills, eu tenho 1.228. A cada uma que aquilo aumenta, o dano sobe um pouco. E o meu bônus atual é de 109. Então ele pega o 109, junta com o 6.8 e forma o ataque que a gente tem. Que é 100 e pouquinho. No crítico fica 200. E isso é o nível da nossa espada atualmente. Só com a criação dela e a configuração da farm. Hoje eu quero melhorar, mas eu descobri um problema dos grandes. Na real, é o seguinte, a farm tá aqui e vocês não tão vendo nada, né? É porque pra ela funcionar, eu tenho que vir aqui, eu tenho que quebrar a parede, eu tenho que entrar aqui embaixo e ligar a farm na mão. O que é um problema. Então, eu acho que eu sei um jeito pra solucionar isso. O engraçado é que eu não sei o nome do item. Eu vou ter que descobrir ele aqui no menu do Create. O item que eu quero é esse daqui, o Headstone Link. Ele funciona da seguinte forma. Eu conecto esse daqui com esse daqui e como vocês estão vendo aqui no exemplo, a Headstone funciona sem fio. Ó, eu coloco um filtro, o mesmo filtro aqui. E quando eu ligar a alavanca, ele vai ativar só o que tiver no filtro. E pra fazer ele é fácil. Eu uso uma Headstone, madeira e brass. Como é um item básico e eu não tenho as máquinas, eu queria ver se alguma loja tem isso. Mas eu acho improvável. Não, não. Aliás, você que tá vendo o vídeo aí, ó. Duvido agora. Se você deixar o gostei, hein. 3, 2, 1, vai. Ah, mas a real é que nenhuma loja tem isso, não. Como o meu amigo Forever, que mexe com esse mod, tem uma prisão na casa dele, que só carrega quando eu chego perto, sei lá por quê. Ó, essa prisão existe mesmo? É, na real, essa prisão aqui é invisível. Não é nenhum bloco. Cara, nem imagino que seja isso. Ó, porque daqui ela some, ó. Bom, o meu amigo Apu, ele mexe bastante com esse mod do Create. Vamos dar um bizu aqui pra ver se eu acho. Ó, essa máquina aqui é do Create. Só não é a que eu quero. Aparentemente o Apu não tá em casa. Tentei me comunicar com ele pra resolver isso, mas não. Eu vou ter que aprender a mexer no mod. Tá, não deve ser tão difícil, né? Eu preciso dessa máquina. Ó, eu tenho ela e eu preciso de umas engrenagem pra ela funcionar. Dá pra melhorar com uma esteira? Mano, que rolê? Eu, não, 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 não. Quer saber? Eu vou ser inteligente, eu vou descobrir outra maneira, então. Bom, tem esse aqui chamado alavanca remota. Ele é do mod do Forever. Mas como tá liberado, a gente fazer as coisas do mod um do outro, acho que esse aqui não vai ser um problema. Eu conecto aqui, ó. Lá, faço assim. Então, ó, agora é bem de voz. Eu ligo o meu portal, uso a alavanca sem fio pra ligar e pronto. Agora eu posso mostrar pra vocês como funciona a farm. Tem duas opções, ou Piglin ou... Eu só espero um pouco porque depois do tempo que os Piglins nascem no Minecraft, eles viram zombie pigman. Olha que legal. O importante é, a cada um desses mobs que eu derroto, o dano da minha espada sobe. Então antes era 108 ou 109, não lembro, mas agora já é 112. E com isso, eu posso ir subindo infinitamente. Na real, eu não sei se vocês notaram, mas nas últimas duas casas que eu criei, eu fiz uma caminha pro Meketreff. Onde ele tá? E foi nesse momento que o Delete me chamou pra conversar e eu achei que pode ser uma boa pra descobrir o que era isso. LG e Raulzinho na minha casa. Ué? Eu acho que o Delete quer alguma... Pera aí, gente, eu vou ver o que o Delete quer comigo com o Raulz na casa dele. Carma aí. Mano, ainda bem que você chegou, Raulz e LG. É, tem como a gente descer ele pra nossa sala de reunião? Claro, claro, vamos lá, Raulz. Bora lá, bora lá. Tá, depois das apresentações, a gente chegou na sala de reuniões e o Phantom tava lá. Até aí, tudo bem. Eu só não entendi o porquê o Forever não tava. Aí o Delete explicou que o Forever já sabia de tudo. Deixa eu explicar pra vocês. Acabei de sair da reunião com o Forever e o pessoal lá roubou todos os pets. E do começo eu achei que era só uma reunião normal e não tinha nada de importante. Até que o Delete explicou a situação do Meketreff. Todos os pets? O meu também, o Meketreff? Eu acho que deve ter roubado o Meketreff também. E eu fiquei bem bravo e eu não entendi o porquê colocar o meu gatinho que nunca fez nada no meio disso. Não é à toa que eu fiquei bravo e falei o seguinte. Eu só quero deixar claro uma coisa. Independente de governo ou revolução, se o meu pet morrer, eu vou estar contra todo mundo. E eu não vou ter mais amigos. E eu vou destruir tudo, tá bom? Então vamos trabalhar junto pra recuperar a nossa cidade, recuperar a paz e o pet de todo mundo, ok? Aí como se não fosse suficiente, depois disso tudo, perante essa ameaça, o Delete revelou que... O pior aconteceu, eu tive que ceder. A gente já perdeu nosso pet, o que mais a gente tá perdendo aqui? Não tô tentando entender. Eu vou passar a liderança pra eles. E depois disso tudo, a gente foi até a prefeitura. Onde tava o Soldier assumindo o governo. Uma nova era se inicia em Stone City. A partir de hoje, novas leis e novas regras. Deixando claro, não vai existir mais prisão aqui no servidor. Porém, não significa que vocês vão poder cometer crimes. A partir de hoje, temos uma punição nova. Se você violar alguma das regras, você vai ter que entregar um item do seu mod de graça pra todos os outros participantes. E aí eu sei que vocês vão me perguntar quais são as novas regras. Tranquilo, a primeira é... Proibido destruir a base do amiguinho. É um problema que a gente tava vivenciando aqui na série e acabou. Se destruir a base do amiguinho, se lascou. Segunda regra. Proibido usar o mod do amiguinho sem comprar ou sem pagar. Não tem mais esse papo de ajudinha. Eu te faço esse item, você faz aquele. Não. Toda transação do mod agora vai ter que ter dinheiro. Se você descobrir que a pessoa vendeu o mesmo item pra você com um preço diferente, pode falar comigo que vai ser punido. Porque eu não quero saber de revolução ajudando revolução e ex-governo ajudando ex-governo. Então, se você vender um item, tem que ser o mesmo preço pra qualquer participante. Terceira regra, e a mais importante de todas, não tem mais briga. Não tem mais conflito, não tem mais PVP, não tem mais treta. Pelo menos não na cidade. Quer tirar um PVP com um amiguinho? Fora da cidade, a cidade é uma área neutra. E no mais, faço S que acabou de começar a era da revolução. Membros da revolução, venham pra cima. É hora da revolução e dominar a cidade, velho. Aparentemente, muita coisa mudou. Contanto que tenha paz, pra mim, tanto faz. Mas eu quero o Maker Treff de volta. E isso só me deixa com mais vontade ainda de evoluir a minha espada. Porque eu tenho que descobrir quem pegou ele, e eu preciso resgatá-lo. Mas uma coisa é fato. Ainda bem que eu fiz aquela alavanca sem fio agora há pouco. Porque se fosse cinco minutos depois, como vocês viram, ia ser algo ilegal. E a última coisa que eu quero quando eu preciso focar em ficar forte pra resgatar o Maker Treff ia ser alguém enchendo o meu saco. Só que eu acho que acabou de criar uma urgência maior pra salvar o Maker Treff. Então eu preciso de um jeito que essa espada evolua mais. E se eu precisar chegar a um milhão de dano que eu tenha como. E do jeito que a gente tem atualmente, eu não sei o quão bom é. Deixa eu calcular aqui, ó. Eu tirei uma foto de quanto de abaixo de mob que a gente tem e quanto de bônus que a gente tem. Eu vou rodar essa farm aqui por um minuto e vamos ver o quanto sobe. Vou ligar ela. Ó, deixa a farm ligar e a gente vai farmar por um minuto. E eu vou ver quanto que isso sobe. Pronto, um minuto. A gente foi de 1.252 abates pra 1.314. E de 112 dano extra pra 117. Em um minuto a gente subiu 5 de dano. Se a gente quisesse subir mil de dano aqui, teoricamente então ia demorar 3 horas e meia se eu fiz a conta certa. Ainda bem que eu quis fazer o teste. Isso significa que a gente vai ter que fazer um belo de um upgrade aqui. Eu tava pensando em colocar um beacon aqui que me desse força. Só que na real é uma coisa bem inútil porque mesmo batendo rapidinho assim, eu já dou o dano suficiente pra derrotar o mob. Então o que me sobra é outra coisa. O que eu tô achando que pode ser uma boa ideia é colocar mais spawners. Quem sabe mais um ou dois? A minha dúvida é... Os mobs estão chegando a nascer aqui em cima? Porque senão dá pra colocar um spawner acima também. Vamos ver. Eu acho que dá pra colocar um spawner em cima desse e um embaixo. E o spawner funciona de qualquer distância? Caraca, eu posso estar tão longe que funciona? É melhor do que eu pensava. Bom, de qualquer forma, já que chegamos nessa conclusão, eu não posso perder tempo. E aqui na nossa base do dragão que a gente vai fazer mais dois spawners ultra roubados. Eu sei que eu tenho outros dois spawners ali na minha base, só que eles são níveis básicos. E eu acho que nessa situação que a gente tá agora, não dá pra perder tempo com nada no nível básico. A gente precisa fazer draconic core. Deixa eu tirar essas coisas que estão aqui que a gente não tá usando. Guardar tudo no sistema de baú. Pra fazer o draconic core, a gente precisa de estrela do nether. Então vamos lá. Duas estrelas do nether. E pra cada um precisa de quatro wyvern core. Então eu vou precisar de oito. Oito. Grafita. E também vai precisar de oito dessas barras aqui, que é bem cara por sinal. Então vamos lá. Duas estrelas do nether. Dois. 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 Temos tudo. Liga o craft. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito em Minecraft com mods. Depois que você faz a primeira vez o item, as outras vai ficando mais fácil. Mas isso daqui nunca vai deixar ele ser legal, sério. Olha esse barulho aqui. Dá pra ouvir isso? Fica um vum, 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 vum. Nossa, mano. Muito da hora. Sério. Ainda fica esse sainho aqui. Esse negócio é muito doido. É que eu quero muito mais mexer com esse mod mais vezes, porque eu tô real amando ele. Isso que eu só fiz um teleporte e upgrade pra spawner até agora. Pronto. Agora é só achar dois spawners. O que na real pode parecer difícil, mas é muito fácil. Eu pego o meu cloud patch, que basicamente é o mascote da nuvem, que me faz voar muito mais rápido. Junto com isso eu pego a minha bússola do explorador. A gente vai um pouquinho longe aqui pra achar numa área que ninguém explorou, obviamente. E a parte boa é que agora nesse momento só tem eu aqui no Stonks, porque é de manhãzinha. Então eu posso correr à vontade que ninguém vai reclamar que eu tô deixando Minecraft dentro pra eles. Se bem que mesmo assim, eu não sei tão fácil se lagar o servidor não, né? Porque aqui é enxada roxa, né? Eu acho que já estamos bem longe. Tem até uma árvore estranha aqui. Eu vou colocar pra achar Mineshaft. Vulgo, mina abandonada. Por causa que ela tem os spawners de aranha, que é os mais fáceis de achar. E aparentemente tem uma bem aqui embaixo. Bom, agora da mina é um processo mais fácil, na real. Eu só preciso explorar aqui até a gente ter a sorte de achar o spawner. O que não demora, honestamente. Ó, aqui já deve ter. Prontinho. Primeiro spawner. Bom, de qualquer forma, agora é só ter sorte de achar mais um spawner. Ó, lâmpada bonita. Será que esse daqui serve? Ah, esse daqui do Minecraft normal. Ah, vai servir. E agora que entra o momento que vocês não esperavam, mas que vai acontecer. Já tem os dois spawners. Como ainda não dá pra ligar eles, porque eu preciso da alma dos mobs, o que eu faço? Eu pego a minha espada, que tem Reaper 5. Eu vejo os meus livros encantados. Looting não. Ui, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, tá. Agora a gente pega aquela espada que a gente tem. Pra quem não sabe, essa aqui é uma espada de Reaper 5. Ah, lá, Jota, mas o que é o Reaper 5? Reaper 5 é o encantamento que faz dropar alma dos mobs. Põe uma bigorna aqui. E vamos encantar essa espada com Inquebrável 3 e Remendo. Assim ela vai se auto-reparar. Então agora a gente vem aqui e farma os mobs. Não tem problema se dropar de zombie pigma, pra mim tanto faz. Mas a gente vai derrotar esses mobs aqui. Na real, eu vou ter que fazer o seguinte. Todos os itens de todos os mobs que eu derrotar, eu vou ter que fazer ir pro meu sistema. Por causa que se a gente derrotar algum mob e dropar a alma dele, aí não vai pro lixinho. Então ó, agora a gente liga aqui e começa a farmar. E agora nessa hora sim, o beacon de força 2 vai ser útil. Mas eu posso ultrapassear. Eu posso comer a maçã de insano. Ela me dá força 2 também. Aí agora eu vou ter que ficar farmando por um tempo. E depois eu olho aqui ó, escrevo mob. Se aparecer um item aqui diferente, que é a alma do mob, é que deu certo. Mas, bom, agora eu vou ter que farmar aqui, vai demorar um pouco. Para de nascer, vai com essa espada aqui. Para de nascer, amor baiada. Ah não, eu preciso de mais uma, né? Então, nasce sim, amor baiada. Gente, tô um tempo aqui, mano. Tô até conversando com o Foca aqui, enquanto eu faço isso aqui. E primeiro que eu descobri que os itens não estavam sendo pegos. Por causa que, pra quem não sabe, isto aqui é um baú do fim. O normal que vocês já conhecem. A diferença é que ele funciona com cores. Então, isso aqui é 3 sojos. Se eu criar um baú do fim 3 sojos aqui também, tudo que tá nesse baú vai pra esse. E esse baú era pra estar ligado lá no meu sistema de baús. Só que não tava, então não tava acontecendo nada. Daí quando eu arrumei, eu comecei a configurar tudo. E eu vi que eu tinha pego uma mob sol de zombie pigma. O que vai melhorar a minha farm. Mas não totalmente, porque eu preciso de dois, na real. Então, agora que eu falei pra pensar, eu vou voltar a farmar aqui. Eu tava pensando que isso ia acabado, mas não. Mano, olha a minha XP! Mano, eu tô com 5 mil níveis. Meu Deus. A parte boa é que eu botei remédio na espada. Então, pelo menos isso, né? Enfim, deixa eu voltar aqui a meu trabalho. Prontinho. Temos a alma de piglin e a alma de zombie pigma. Deixa eu guardar tudo aqui, ó. Porque daqui a pouco, a gente liga eles pra poder farmar mais, pra subir o dano. A questão é, de lá pra cá, ficou proibido eu fazer item do mod dos outros. E esse negócio aqui só linka com uma alavanca, o que não é bom, honestamente. Então, eu infelizmente vou ter que me render. E vou ter que fazer alavanca sem fio do crate. Mas, eu acho que eu já tô mais inteligente do que da última vez que eu pensei em fazer isso e não deu certo. É o que eu espero, né? Pelo que eu entendi, uma das coisas que a gente vai utilizar é uma roda da água. Então, a roda da água, ela precisa que a água esteja descendo pra ela rodar. Então, temos uma água descendo. E esta é a roda da água. Pra fazer ela, eu preciso de botão andesito com pepita de ferro. Fácil. Deixa eu fazer logo um pack. Dezenove? Ah, certo. Pegar alguma tábua aqui que eu tenho em excesso. Toma aí um pack de botão. E pronto. Temos a primeira parte, que é uma roda da água. E como tem água aqui, ela já tá girando. O próximo item que eu preciso é um depote. Pra quem não sabe o que é um depote, eu explico. É literalmente uma mesa, que eu posso colocar balde ou as coisas. No caso nele, a gente vai colocar a barra, que vai ter uma prensa hidráulica que vai pá. Entendeu? Prontinho. Aí, ó, quando eu tiver o minério, eu vou colocar o minério aqui. Essa prensa vai descer e vai acertar ele. Só que eu acho que tem que colocar virado pra cá, assim, olha. Aí, eu só tenho que conectar isso com isso. Olha, a água tá girando aqui, que tá girando aqui, que tá girando aqui. Cara, eu acho que eu consegui. É, olha, só precisava de uma engrenagemzinha girando aqui mesmo. Então, agora, a gente só precisa de uma barra de brass. Pra fazer o brass, é bem legal. Por causa que tem que misturar cobre e zinco. Mano, eu tô sentindo que... Mano, eu aprendi um mod aqui do nada, gente. Avanços, mano. Vamos pegar então aqui, ó. Cobre. Vamos pegar duas barras, porque eu não lembro quantos que eram. Zinco. Eu vou pegar um minério. Por causa que quando a gente derrete um minério na nossa forja, ele duplica. Então, zinco. Dois cobres. Quando eles derreterem aqui, eles vão se juntar, se der tudo certo. Vamos ver. Cobre. O zinco virou brass. Boa. Pego o molde de barra e... Ó. Mano, eu tô me sentindo inteligente. Aprendi aqui sozinho o negócio. É que se eu fosse esperar alguém entrar pra me ajudar, gente, ia demorar muito. Porque o pessoal só entra à tarde e eu tô gravando hoje de manhã, porque eu quero ver as coisas do Make a Treff logo. Bom, teoricamente, agora é só colocar a barra aqui, né? Tá indo. Tá indo devagar, mas tá indo. Apertou. Uma foi. Tá, tem que esperar aí as outras agora, né? Eu acho que pra ser mais rápido, a energia aqui tinha que estar mais forte, mas eu acho que eu não tenho problema de esperar aqui, não, pra ser sincero. E foi. Quatro brass. Na real, eu tenho uma ideia. Ó, se eu tirar água, ele para de girar mesmo. Ó, seguindo a lógica, se eu colocar os vidros aqui e colocar água aqui, assim, olha, a água só vai descer reta e vai girar mais, né? Ou não? Eu acho que ela tá mais rápida, assim. De qualquer forma, por enquanto, vamos deixar desligado aqui, porque eu já consegui o que eu queria. Agora é só misturar tudo e temos o redstone link. E é exatamente o quantidade que eu preciso. Quatro. Nossa, que ótimo. Primeiro passo vai ser desligar isso daqui. E o segundo passo vai ser colocar ele bem aqui. Nossa, que da hora. Pra quem ainda não entendeu como esse item funciona, eu vou mostrar. Primeiro, a gente tem as alavancas de redstone sem fio. Como elas funcionam através de um filtro, eu vou colocar itens que só eu tenho. Que é essência de netherita, essência de estrela do nether. Eu coloco uma em cima de netherita, uma embaixo de estrela do nether, uma em cima de netherita e uma embaixo de estrela do nether. Se eu ligar esta alavanca, acende aqui. Se eu desligar ela, desliga aqui. Fácil assim. Nesse meu caso, como eu quero deixar tudo escondido e bonitinho, eu vou colocar aqui. Em cima a netherita, embaixo de estrela do nether. Aqui é a escadinha pra tampar e aqui é a alavanca pra ligar. E aqui é tampa normal. Aqui eu desligo o meu teleporte. Dá licença, obrigado. Pego os dois spawners e as duas almas. Uma vai aqui em cima, uma vai aqui embaixo. Aqui vai ser pigman e aqui vai ser piglin. A redstone vai. Uma aqui, 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 netherita, netherita, netherita. Estrela do nether, estrela do nether, estrela do nether. Liga, liga, liga. Se tudo der certo agora, a gente liga o portal aqui de novo e vai estar farmando mobs. E ó, como vocês podem ver, está vindo mobs infinitos aqui. Se eu desligar a alavanca, deixa eu matar tudo aqui pra ver. É, não está vindo nenhum mob. Se eu ligar, mobs. Está vindo os três, os dois tipos de mob que a gente tem. É, funcionou. E bom, agora que tudo está funcionando perfeitamente como eu sempre sonhei, eu posso simplesmente ligar a alavanca, sentar aqui, esperar acumular os mobzinhos e começar a farmar. Então, deixa eu só arrumar alguns itens, uma inventária pra garantir que não vai me faltar nada e vamos farmar a mob. Bom, acho que eu nem preciso explicar o quanto de tempo passou e que eu farmei foi muito, né? Na moral, merece demais o gostei e a inscrição de vocês agora, hein? Até porque vocês vão descobrir o resultado agora. Pronto, depois de todo esse tempo, a gente chegou lá. Brincadeira, falta um pouquinho. Temos agora 16.932 abates pra 1.490 de dano. Levando em conta que a gente tem 6.8 de padrão, falta 3.2 de dano pra 1.500. E sim, a espada mais forte do servidor até o momento. Até onde eu sei, só existe espada até de 1.000 de dano. A minha vai ser de 1.500. Se precisar, a gente faz mais. A parte boa é que agora a gente está tão forte que está muito fácil. Pra vocês terem ideia, como vocês viram na timelapse, eu fiquei mais ou menos, tipo, papo de uma hora pra mais ali, assistindo o sério e clicando ali com o mouse. Deixando lá a chiquinha e foi clicando pra mim. Vamos ver. 1.500 exatos. Bom, deixa eu só derrotar essa esquina aqui e vamos ver lá no dummy como que fica. A parte boa é que se essa espada aqui, ela não matar alguém em um hit, a chance dela ir rápido pra quebrar a armadura das pessoas é muito alta. Bom, de qualquer forma, tem muitas coisas pra fazer ainda. Mano, por algum motivo essa espada nem dá 1.500, já dá mais. Olha isso, olha o dano dela escalonando. E um critiquinho, quanto que dá? 3.900! Mano, pera aí, deixa eu tirar a luva da ira, porque a luva da ira sobe muito o meu dano. Calma aí. Agora tá certo, fica nos 1.500 mesmo. E no crítico? 2.264, mano. A parte boa é que pra gente ter essa luva da ira aqui que aumenta o nosso dano a cada hit que a gente dá. Então dá pra chegar a números muito altos ainda. Apenas, apenas lajota PVP, mano. Agora tem mais um passo que a gente precisa fazer. E isso vai ficar pra amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.